Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para falar sobre mais uma vez contratos de exclusividade com os times brasileiros. Sim galera, saiu mais um trailer hoje e será que foi para anunciar uma nova equipe? Infelizmente não né galera, infelizmente eles anunciaram, oficializaram o contratos de forma exclusiva com a equipe do Flamengo. Mas calma, calma, não fecha o vídeo porque tem muitas coisas interessantes, inclusive tem uma nova fase para o Gabigol, uma nova comemoração para ele. Iremos mostrar também muitas outras coisas além do que foi dito dessa parceria, então fica ligado. Apesar de ser uma informação para a torcida flamenguista, você que também curte PES, curte jogar com o Brasileirão, vai ser muito bacana. Tenho certeza que você vai curtir pra caramba tudo o que eu tenho para falar para vocês hoje. Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias de PES 2021 também. Tranquilo? Sempre eterno galera, bora para o vídeo. Bom pessoal, lembrando, aqui na descrição e parecendo aí na tela está o meu Instagram. Vai lá e me sigam porque eu pretendo se começar uma série no PES 2021 aqui no canal. E lá nós iremos decidir tudo, qual time iria iniciar, quais jogadores contratarem, então me sigam lá, não percam tempo e também não custa nada, ok? Então vão lá e me sigam, tranquilo? Bom pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o contrato de parceria de exclusividade com a equipe do Flamengo. Como vocês sabem, há um pouco mais de uma semana eu trouxe essa confirmação de forma oficial para vocês. Ainda não era oficial, mas já tínhamos essa confirmação e os indicativos de que isso tinha acontecido. Porém hoje a economia oficializou de forma como eles oficializaram também as parcerias com o São Paulo e com a equipe do Corinthians. Com um pequeno treino interativo onde apresenta sim algumas novidades bem bacanas. Muito diferente do que foi o treino do São Paulo e do Corinthians que mostrou mais do mesmo do que nós já estamos acostumados. Mas antes galera, eu queria trazer para vocês a informação para a parceria do Flamengo com a Konami. Foi a votação, né cara? Foi a votação para saber se os dirigentes e os conselheiros estavam a favores do contrato ser renovado. E o Flamengo sim aprovou o contrato pessoal com a empresa da Konami. E a votação entre os conselheiros pessoal foram 732 a favores e 32 foram contras da renovação do contrato. Nós tivemos 4 abstenções e o valor é de 1,2 milhões de dólares ou cerca de 6 milhões e 600 mil reais por 3 anos. Então teremos a parceria que começa em agosto de 2020 e vai até junho de 2023. Então possivelmente até a versão PES 2023 teremos o Flamengo de forma exclusiva. Porque realmente o tempo, o junho de 2023 ainda não será lançado nesse tempo o PES 2024. Então se não houver renovação nesse ano em específico, o Flamengo deve parar de ser exclusivo do PES. Mas ainda vai demorar um tempão, né cara? E para oficializar essa parceria de exclusividade, a Konami aproveitou para soltar um trailer bem bacana de um pouco menos de um minuto anunciando a renovação com a equipe flamenguista. E eu curti pra caramba porque apresentaram algumas novidades bem interessantes, muito diferentes do que aconteceu com São Paulo e com Corinthians. Vocês vão ver aí na tela, pessoal, o trailer e daqui a pouco eu volto com vocês, tranquilo? Então até já! E a novidade já ficou clara, né cara? Ficou clara e só se bastou a isso. Pessoal, não vimos outra grande fase como a do Felipe Luiz, que um estilo, uma mudança no seu visual que seria bem bacana também recebermos. Até o próprio Rafinha ainda assim está presente no elenco, algo que deve ser corrigido após o Day One ser lançado. Mas a grande novidade fica por conta do Gabriel Barbota, sim, do Gabigol. Tivemos grandes duas novidades para ele. Uma, é claro, é a mudança no seu visual que já devia ter ocorrido há um tempão, né cara? Porque ele está desde o ano passado com esse visual do cabelo platinado, cabelo loirinho, e eles incluíram esse visual pra ele. Então isso é bem legal porque ele não mostra indícios de que irá voltar a utilizar o cabelo preto nos próximos meses. Então era uma mudança que devia ter sido feita desde o ano passado, né mano? O que eu já estava cobrando há um tempão e ocorreu agora. E também é outra mudança, outra novidade, e não é nem mudança, é novidade. É sim a comemoração do Gabriel Barbosa, né pessoal? Aquela comemoração que ficou eternizada, né velho? É uma comemoração do Gabriel Barbosa, bem bacana. Apesar também de ser um pouco antiga, né galera? Eles incluíram agora e chegará já no PS 2021. Outra comemoração também bem legal, bem característica dele. É a que ele pega a placa e mostra lá gol do Gabigol, hoje tem gol do Gabigol, né mano? O que também ficou eternizado e seria bem legal se estivesse no PS 2021. Mas já é uma novidade bem bacana, o Gabriel Barbosa não subiu a alteração há um tempão, né cara? Além das novas comemorações, também o seu estilo também já devia ter sido mudado há um bom tempo. E pelo menos eles mudaram isso e já será assim levado para o PS 2021 todas essas novidades. Além disso também, algo que ficou muito perguntado pelas pessoas é se enquanto ao estádio do Maracanã. Sim, o estádio do Maracanã, pessoal, que é o estádio que o Flamengo cediu seus jogos dentro de casa, né pessoal? Não apareceu nesse trailer, curiosamente não é o estádio mostrado nesse trailer do Flamengo. Muitas pessoas começaram a especular, perguntaram por que o Maracanã não está presente na lista provisória dos estádios que eles serão levados para o lançamento do PS 2021. Por que até então foi retirado, né cara? Bom pessoal, segundo informações podemos ter acesso que o Maracanã irá chegar através das suas primeiras DLCs. Então através das suas primeiras atualizações já teremos sim a chegada do estádio do Maracanã. E muito possivelmente também irá aparecer no FIFA esse ano, no FIFA 21, porque é o próprio estádio da final da Libertadores. Então a Libertadores, como você sabe, irá prosseguir mais um ano de forma exclusiva no FIFA e não deve aparecer tanto em PES quanto em FIFA. Mas infelizmente o Maracanã não deve chegar já no lançamento do Pro Evolution Soccer. Deve ser ser incluído apenas após alguma DLC, na DLC 1 ou 2.0. E outra coisa também que eu queria destacar para vocês, pessoal, só que essa não se diz em relação ao Flamengo, é sim quanto ao Willian. Como vocês sabem, uma das faces mais pedidas há muitos anos no PES, no Pro Evolution Soccer, é sim a face do Willian. A face do Willian já está muito antiga, já faz muitos anos que eles não atualizam e está muito... Vamos dizer que se for levar em relação aos gráficos que temos agora, não está muito boa, está até muito escrota, né velho? E algo que eu posso destacar para vocês é que o Willian até então jogava no Chelsea, que era uma equipe que não era parceira, né velho? Não era parceira, não tinha contrato de parceria nenhum com a Konami. Então isso é claro que implicou diretamente na não renovação na face do Willian. Como era a face do Rashford, do Martial, antes mesmo de ter uma parceria com o Manchester, eles atualizaram a face de todos esses jogadores. E agora, quem não sabe, o Willian é o novo reforço da equipe do Arsenal, a equipe que tem sim parceria com a Konami. Então eu diria para vocês que eu não me surpreenderia se já nas próximas semanas já tivermos uma nova face para o Willian, anunciado pela Konami. Então vamos esperar para ver se temos alguma novidade, né pessoal, para chegar já no próximo PES, que sairá daqui a um pouco menos de um mês. Então eu quero saber se vocês estão ansiosos, estão animados. Eu diria para vocês que essas mudanças que eu falei no vídeo de hoje são mudanças bacanas, são, são novidades boas. Porém, vale a pena, cara, vale a pena. Dá para se dizer que é um novo jogo? É claro que não, né pessoal? É claro que não vale a pena o investimento só com essas novidades que nós estamos recebendo. Então vamos esperar. A Konami ainda tem que nos surpreender para fazer com que muitas pessoas comprem o jogo, voltem atrás da sua decisão e optem-se por comprar o PES 2021, que pelo que eu estou vendo, muitas pessoas estão meio em dúvidas, outras pessoas estão até decididas a não comprar o PES esse ano. Então eu quero me ensinar aqui pelo menos trazendo uma boa novidade que convence as pessoas a conseguirem garantir o seu jogo esse ano. E aí o que você achou do vídeo? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, se você curtiu ou não curtiu. Deixa o seu gostei aqui no vídeo também antes de sair. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Eu fico por aqui, galera. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho